2ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 1 AMOR FRATERNAL FALSOS DOUTORES Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvisteis, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém.